Galera, joga velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar galera, eu vou contar até 4, o objetivo de vocês é clicar no gostei bem rapidão, vamos lá? 1, 2, 3, 4 Quem clicou no gostei, em 4 segundos, comenta nos comentários, like do pássaro lendário E pra galera que tem Instagram, galera, me segue lá velhote do Youtube que vocês me encontram, ok? E hoje, olha quem tá aqui novamente comigo, Tia Graça! Oi mãe! Oi! E galera, não se esqueçam de se inscrever no canal da Tia Graça, lá todo dia tem vídeo novo, eu participo de algum dos vídeos do canal dela É só procurar Tia Graça Games que você encontra, né mãe? Isso mesmo! E hoje galera, estamos novamente nesse jogo Feather Family, que é tipo família de penas, alguma coisa assim E muita gente me pediu pra gente usar os pássaros que eram pra desbloquear Só que hoje galera, a gente vai fazer melhor, a gente vai usar o pássaro lendário! O pássaro mais lendário de todos os tempos, sabe qual é mãe? Fênix! Isso aí galera, a fênix, aquele pássaro que renasce das cinzas A gente vai ver todo o ciclo do pássaro fênix e a gente vai usar só ele Então vamos lá mãe, vamos começar aqui ó Tem os pra desbloquear e tem esses aqui que é a fênix, o pássaro mais lendário de todos Ele tem o ovo, que é esse aqui, aí ele depois filhote e depois adulto Então, Tia Graça e velhote vão começar sendo ovo de fênix Já virei o ovo mãe, vira aí Já virei também, tô aqui ó E olha que ele é o pássaro de fogo galera E olha aí, a gente é... Olha que tem um ganso aqui, eu sou... Olha! Tia Graça... Tia Graça ficou rosa! É ovo... Rosa? Rosa! Eu sou vermelho, é tipo um ovo de vulcão Então bora lá Tia Graça, viver como ovo de fênix pelo mundo, a gente tá girando E a gente nasce em um lugar diferente né? É... Aquele cisne que iria chocar, olha o que tá atrás da gente É... Eita, a gente tá aqui num lugar cheio de fogo, de vulcão Porque eu acho que pra o ovo da fênix chocar ele precisa ficar bastante quente Então Tia Graça, se a gente tomar banho de lava de vulcão, será que a gente vai chocar? Vamos, ó, já entrei Opa! Vamos... Aqui, o que acontece se a gente clicar aqui? Eu acho que a gente fica aqui por causa do calor, sabe? Ah sim, a gente precisa de bastante calor Mas enquanto a gente é ovo, Tia Graça, vamos explorar esse lugar aqui porque ele é muito estranho Eu nunca vi... A gente nascia, quem assistiu... Comenta aí galera, quem assistiu o primeiro vídeo aqui do simulador de pássaros, comenta aí Eu assisti E nesse daqui a gente choca em... Aqui ó, tá chovendo, só que o que é isso? E vamos chocar dentro de quanto minuto? Demora muito? Não sei, vamos explorar aqui um pouco esse vulcão ainda como são ovos E olha, tem aqui... Esse aqui é o que? Que pássaro é esse? Parece um pavão Eita, ele é lindo, tudo colorido, eu gostei É verdade Será que... Cadê nossa mãe Fênix? Chocou a gente, colocou o ovo e foi embora A gente agora tá sozinho nesse... Estamos sozinhos aqui, Tia Graça, nesse mundo a gente precisa defender É, aqui é quentinho, tem que ficar assim passando, assim nessa parte onde tem lava Que é pra gente poder chocar rápido É verdade, olha que tá chovendo Engraçado, tá chovendo lá fora, só que aqui nessa parte do vulcão, galera Não chove E olha, nossa mãe adotiva tá trazendo coisa pra gente, olha Ela trouxe o mocinho Olha mesmo, ela quer cuidar da gente Peguei... Ah, eu não consigo... A gente não consegue pegar porque a gente é ovo É... É nossa mãe adotiva A gente encontrou... Eu acho que é um tipo de pavão, né? É, 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 é um pavão, mas... Não, mas é, é um pavão Eu acho que ele tá pequeno pra ser pavão Deixa eu ver aqui, vamos explorar mais aqui Tem tipo... Esse aqui é o mini vulcão, ó Mini vulcão Deixa eu ir... Olha aqui, a gente vai chocar, Tia Graça Eu acho que com o calor desse mini vulcão a gente vai conseguir chocar, então... Ei, você tá saindo aquele vapor assim, ó É verdade Nossa mãezinha tá aqui, adotiva Ixi, eu acho que eu vou chocar Mas olha, tá vendo, Tia Graça? Olha só, eu tô me mexendo, olha aí, ó Ó, tô me mexendo Tô me mexendo, Tia Graça Eita, vai, eu acho que tu já vai Primeiro, né? Eu vou chocar, eu tô chocando Eita Cadê? Acho que eu choquei Eu choquei, velho Isto ficou maior do que nossa mãe adotiva Olha aí, eu fiquei... Olha o que eu virei Grandão Olha aqui E agora a gente ficou gigante, Tia Graça Olha, eu também nasci E nossa mãezinha ficou... Tô te falando que ela não era pavão? É, ela... A gente ficou maior que ela E, Tia Graça, será que o Fênix Bebê sabe voar? Eu acho que ainda não Eita, gente, solta a mágica Deixa eu ver essa mágica Olha, eu solto fogo Tia Graça, fogo Olha também A gente solta fogo, galera A gente... Mas não pode... Olha, nossa mãezinha não Ali, ó Não, ela é do bem A gente tem que defender ela Porque ela é nossa mãe adotiva Só que a gente não consegue voar Porque nossas asas são muito pequenas Tem só penuja Ainda falta crescer as penas Ih, Tia Graça Como é... Ó, já sei A gente chocou Nesse... Nesse vulcão bem pequenininho, né? Uhum E se a gente for praquele grandão ali Lá no topo Será que a gente vai... Nós vamos tornar a Fênix adulta? Será? Será? Então vamos tentar Bora ver Então, bora andando lá Tia Graça correu! Bora! Corrida de Fênix Corrida de Fênix até... Olha, correndo, correndo, correndo Ih, Tia Graça Já... Eita, é difícil pra subir aqui Como a gente vai subir? Já passou de mim? Eu tô subindo o vulcão Uhul Olha, mas eu ando rápido também Tchau Tô che... Ih, Tia Graça chegou primeiro Olha... Eita, Tia Graça A gente tá aqui Eu acho que a gente tem que ficar aqui Bem perto Pra poder chocar Quer chocar não? Crescer, né? Crescer Só que a gente tá... Fica adulto agora Eu tô preso no vulcão E agora como a gente sai daqui? Eita, tá tudo assim Tá tudo assim Tá chuva com fumaça Eu quero sair daqui Socorro Será que soltar fogo aqui sai? Fogo! Ah, não sei Tá conseguindo soltar fogo? Eu tô aqui Eu só tô vendo meu rosto Galera Olha como é que meu olho fica Fechar meu olho Abre meu olho Fechei Dormi Isso aqui é o quê? Call A gente tá dentro A gente tá dentro daquele vulcão, é? É Entrou naquele vulcão ali, ó E agora pra sair? Eu não sei Eu acho que a gente vai ter que ficar aqui até Ixi, peraí Tia Graça Eu tô achando que eu tô evoluindo Eu tô evoluindo aqui Eu tô evoluindo, Tia Graça Deixa eu ver como é que tu vai ficar Então logo depois... Tô evoluindo Eu tô evoluindo o fogo Ixi, opa Cresci Eu também, eu também Bora sair desse vulcão agora? Vou ter que sair Tá muito apertado aqui, hein? É, como é que a gente vai sair desse vulcão? Eu quero voar Eu tô preso Me ajuda E agora, Tia Graça? Eu quero olhar como é que eu fiquei Como é que a gente vai sair? Vou voar, vou voar Pra ver se você sai daqui Vai, Tia Graça Tenta voar aqui A gente tá preso dentro do vulcão Olha, que lindo Tu saiu do vulcão? Saí, tô voando Eu tô preso ainda Me ajuda Eu quero sair daqui Socorro Acho que eu vou conseguir Saí Eita, galera Olha o que a gente virou Batalha agora Bora, batalha de fogo Yeah Vamos, dois, batalhando fogo Yeah Opa Eita, galera Olha isso Viramos o pássaro lendário Fênix Será que Será que todo mundo tá Tem medo da gente? A gente é o pássaro mais forte do mundo Eu acho assim Porque a gente é grande E brilha muito, né? Brilha Eles ficam com medo Até nossa mãezinha Adaltiva sumiu Olha eu coçando minhas penas Tá vendo? Olha o tamanho dessa asa Uhul Olha isso, galera Que bonito que eu sou É muito bonito Parece um pássaro de fogo, né? Agora, bora sair Como que a gente já virou adulto A gente já pode ir Olha, tia Graça É a diferença que eu sou vermelho E até rosa, né? É por causa do ovo Tu lembra que o meu ovo era rosa? Então bora, tia Graça Vamos sair porque Olha isso, tá cheio de névoa Vamos ver como é que tá por aqui É o vapor dos vulcões A gente precisa Procurar alguma coisa pra comer Porque eu não sei do que A gente se alimenta Até agora a gente não comeu nada É verdade Eu tô com fome Acho que eu encontrei alguma coisa aqui Vem cá Vem cá, tia Graça Aqui ó, corre Aqui ó Na floresta escura O que que é isso? O que foi, galera? Tu encontrou? Não, aqui é tipo Madeira que tão Olha ali Tem um monte de gente aqui Encontramos um cisne O que mais? Cadê? Eita Vem um bar Ah, olha o cisne Tem uma barraca Lá na frente tem uma barraca Uma barraca? É, vamos aqui Vamos ver Eita, olha o pessoal Oi, galera Eita, tia Graça A gente é quase do tamanho de uma casa É, nós somos gigantes Eita, olha o tamanho da gente, galera Eu não sabia que a gente era tão gigante assim Somos do tamanho de uma casa praticamente Essa ave lendária é muito grande É, e todo mundo que tem o maior respeito por essa ave Porque ela é lendária Ela tem vários poderos É verdade E tia Graça, eu tava pensando Será que a gente consegue fazer fogo? Porque se a gente soltar fogo no... Nessa coisa aqui Será que ela vira uma fogueira gigante? Eu vou tentar soltar fogo Linha pra fogueira Fogo! Olha o fogo! Não deu certo Conseguiu botar? Não dá Tem que ter linha Deixa eu ver Fogo! Alguém tá precisando de fogo? Tem fogo aqui! E pra clarear também, né? É verdade Porque se tiver muito escuro A gente pode, ó Fogo! Vamos clarear Agora bora voar pelo céu, tia Graça Vamos ver como é que é Bora Tô voando Uhul Olha gente Eu deixo um rastro aqui Olha Eita Olha aí, ó Rastro de luz Tô indo Pera aí Vou soltar fogo enquanto eu ando Uhul Fogo! Olha, galera Muito lindo O céu tá pegando fogo Bora fazer Aqui, ó Fogo de artifício, galera Pro pessoal Fogo! Eita, galera Super fo... Legal, muito lindo Sabe o que eu vou fazer? Eu vou girar em círculo e soltar fogo Eu vou fazer um círculo de fogo Vai Tia Graça Fica me olhando aí Aí depois tu faz e eu olho Vai 3, 2, 1 Tá me olhando? Tô olhando Vai, 3, 2, 1 E... Uouul Ficou legal? Para aí Velho, ó Tu não deu pra ver direito não Bora de novo Onde é que tu tá, Tia Graça? Eu tô aqui Para aí Voa Voa pra cima Peraí Deixa eu te encontrar direito Ah, olha Vi a lua Tá, eu também tô olhando a lua Eu tô bem no alto Fica a pé da lua Eu tô... Eu tô voando bem alto Tá me vindo? Eu tô perto da lua Não Cadê? Tia Graça sumiu Olha Aonde? Olha, ó Saiu fogo do meu, ó Tenta descer, Tia Graça Desce aí um pouco Porque eu acho que se a gente for muito pra cima Fica o... É porque eu acho que voou muito aí Tipo, o... Coisa não dá pra ver Tia Graça deve estar aqui, ó Lá no céu Tá, eu vou descer Eu tô descendo Cadê? Ó, tá soltando fogo Eu não tô te vendo Então tu tá em outro local Então desce até embaixo Até na... No... No... Bem no... No chão Cheguei Tem um tipo um galpão aqui Agora solta fogo aí pra eu ver Solta fogo, peraí Ó Cadê? Não tô te vendo Ele acha que eu tô longe Tô perto de um galpão assim na fazenda Numa fazenda? Então peraí, deixa eu ver aqui Bora voar até lá Que a Tia Graça sumiu Eu não sei pra onde ela foi Eu sumi Tá muito longe A gente se desencontrou Sabe aquela casinha que a gente tava? Eu tô nela Ah É? Na casinha? É, tô aqui Vou ficar em cima da casa Vê se tu me acha Ah, tá aqui Encontrei teu ninho Teu ninho tá aqui Ah, mas eu tô longe Eu tô longe Faz assim, dá pra voltar pro ninho Clica bem em cima no botão azul Tá, eu vou Clica nele Vou botar Ah, pronto Tô aqui Pronto Agora vambora, vai Olha aí o meu círculo de fogo Posso soltar? Pode Tá me olhando? Tô Ah, vai 3, 2, 1 e... Uou Eita, bonita Agora eu vi Agora vambora Agora vem o teu, Tia Graça Faz que eu vou ficar Eu vou ficar olhando do chão Vai Tá, eu vou fazer bem bonito Para aí Ó, tô olhando Eita, olhando Olha Olha Olhei Olhei, galera Ó, muito legal Ó, tem aí, galera Quem foi o O círculo de fogo mais bonito É verdade Tia Graça, agora tem aqui Essa parte de neve Será que tem alguma coisa A gente na nossa alimentou Precisamos procurar comida É É porque tá frio E tá querendo se aquecer, né? Vamos ver se aqui na neve Tem alguma coisa de De comida Deixa eu ver Aqui encontrei tipo uma praia Uma praia deserta E eu encontrei o topo da montanha Que tem neve É, então eu tô atrás dessa montanha aí Encontrei uma praia, galera Vamos ver Eita Essa pressa nossa E vê se encontra comida aqui Olha, eu tô numa caverna de gelo Eu tô atrás dessa caverna Acho que eu encontrei alguma coisa Pra gente comer Então me dá um pedacinho Tem aqui Deixa eu ver o que que é isso Tem aqui Conchas Peixe Tem peixe Ah, então eu quero Deixa eu ver o café de ti Tem dois peixes aqui Vem, Tia Graça Aproveita Que eu já tô Tô me alimentando aqui, ó Passando o fogo, é? É Vamos aqui Eu tô comendo, ó Hum Ah, eu quero comer cru Tá aqui Tem aqui É só pegar o peixe, ó O peixe tá aqui embaixo Ah, tá Porque, galera A gente é muito gigante E a gente Não consegue ver direito Deixa eu pegar aqui o peixe Eu peguei um negócio aqui Deixa eu tirar isso aqui Deixa eu pegar o peixe Peguei Agora sim Eu já comi Tô comendo agora Hum Eu já estou com o meu papo Bem reforçado Será que ali tem uma ilha Vamos explorar aquela ilha? Vamos Bora, eu vou lá Ver o que que tem aqui Vamos ver Eu vou voar Tô voando aqui já Cheguei Tem algumas coisas O que que é isso? Já chegou na ilha Aham Aqui tem minhoca Gravetos E ali tem uma coisa Deixa eu ver o que é aquilo ali Mas tá de noite aí na ilha Não tá? Tá E aí tem essa ilha aqui Tinha graça A gente pode ficar com essa ilha E chamar essa ilha Ilha de Fênix É a nossa ilha secreta Que ninguém vai vir pra cá Então vamos botar logo Pegar logo o nome, né? Porque senão Outro chega e pega Ó, eu posso trocar meu nome Bora ver Coloquei Fênix Ops Fênix Deixa eu ver se foi Vamos voar Eu tô aqui Eu tô com a barriga cheia O papo cheio Eu também Agora Agora pra finalizar, galera A gente vai voar Pelo mapa Pra gente ver O que que a gente olhar Lá de cima Vamos E soltar fogo Solta fogo Solta fogo Olha, galera Muito bonito aqui Esse Essa Fênix lendária Vocês gostaram? A gente gostou muito desse Fênix Comenta aí Se vocês preferiram Muito legal A Fênix vermelha Ou a Fênix rosa A Fênix velhote Ou a Fênix tia graça Cadê tu tia graça? Ah, tá aqui Eu tô aqui, ó Olha aqui Velhote Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau Tchau Tchau